Música Saudações galerinha do Youtube, tranquilo aqui quem fala é o Portugues Hoje estamos aqui para mais um vídeo e hoje galera eu estou aqui de Homem-Formiga Isso mesmo galera, o filme vai sair, eu acho que hoje é a pré-estreia do filme Ok, então galera vai conferir o filme que vai estar muito zica Eu achei muito da hora mesmo Pô, a Marvel está estourando com os filmes dela, então eu decidi fazer esse vídeo E vai estar uma textura da Marvel galera, muito zica mesmo, vocês tem que conferir essa textura E galera eu estou aqui com um convidado especial aqui, fala aí Sky, beleza? E aí por tudo, bom e aí pessoal, bom para vocês? E galera, eu estou aqui de Homem-Formiga e o Sky está de... E aí rapaz, você não me conhece homem? Claro que não né? Sou o seu arco inimigo, jaqueta amarela Mas você vai me ajudar no Sky, eu não estou entendendo, você é meu inimigo Porque... Ah, às vezes a gente tem que se aliar né, para eu conhecer os seus novos poderes né Ah, espertinho né Rapaz Mas galera, já vai deixando o like no vídeo aqui, ok? Vai deixando o seu comentário bolado tá? Eu quero que vocês... Vamos ver se a gente consegue 500 likes nesse vídeo aqui Vamos, bora conseguir esses 500 likes aí, eu sei que vocês conseguem tá? Então galera, bora para a gameplay que é isso que interessa, vamos lá! Uh! Uh! Vambora! Uh! Começamos aqui, tá? Vamos no primeiro mapa, vamos ver se a gente ganha E aí Sky, o que você achou dessa textura aí? Eu achei uma textura muito bem feita, cara Você viu quando eu quebro os blocos aqui da hora? Aham, eu vi E o mais da hora é as armaduras, velho As armaduras me deixou encantado com as armaduras, eu achei elas muito top Muito bem feita, o cara que fez essa textura teve trabalho hein Não, tá de parabéns Tá de parabéns, né? Tá, o que eu fiquei vendo aqui é que a... Hum, explosão de speed, que boa Ó, o que eu vi... Pera aí, eu tô com um negócio aqui pra vocês, Sky Jogue aí As armas são tipo as armas dos Vingadores E tipo, as armas mais fortes de diamante aqui é a do Capitão América, que é a de diamante, né? É de diamante, isso É mais que tipo, não é uma espada, é o Shield literalmente É, fica muito louco Eu achei muito bem feito Nossa, que arco é esse? Esse é o arco aqui, velho É o arco do Gabriel Gui... No... Eita Eu acho que eu vou... Fazer mais loucura Calma aí, eu acho que eu tô com o herói errado Eu tô com o herói errado aqui Faz uma ponte pra ali, faz uma ponte pra lá Eu tô me protegendo por causa da árvore Aqui ó, faz aqui pra frente Ah, você foi por cima, eu nem vi, nossa, eu tô boiando Protege a nós aqui já, rapaz Pera aí, eu tenho que quebrar isso aqui, porque senão não vai dar pezinho pra mim aqui Pera aí, aguenta aí Vai se equipando aí, eu acho que você não tá com nada, né? Não, mas eu peguei um nada aqui também Tá, vai, vai, tenta ir pro meio, eu vou tentar pôr aqui outro cara aqui de cima aqui Já que esse arco é muito OP Eu, eu... Ai, droga, o cara me tirou... O cara tirou da minha... Da minha mira Se pegar um... Umas coisinhas aqui Tá, tenta ir pro meio, tá Eu tô observando aqui Vou tentar, vou tentar, vou tentar, hein Ah, que isso, eu ia ir pro meio aqui Ah, aí dá pra... Verdade Opa, achei uma poção aqui Deixa eu ver o que é essa poção aqui Não pegou, ué? Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Ah, foi Resistência a fogo Tá, eu vou tomar isso aqui, que isso aqui pode ser bom aqui Beleza Ah, tá aqui Boa Não tem nada de bom aqui no... Ah, eu preciso que você jogue bloco pra mim, senão eu não vou conseguir subir Cadê você? Aqui, ó Beleza, valeu, valeu, valeu Eu vou subir, eu vou subir Ah, mas isso é estranho, não tem muita coisa boa aqui Ah, tem parte do Capitão América Por incrível que pareça, o Capitão América é o mais forte aqui Não, aqui não tem... Nossa, que meio mais falhada é essa? É, eu tô vendo aqui, só tem bloco Ah, tem uma enchante aqui, mas enchante não vai servir pra muita coisa Nossa Opa, maçã dourada É uma motosserra? Cadê? Deixa eu ver Olha isso, pega lá Ah lá, velho Ah, é de Vibranium Ah, pode ser Essa é uma motosserra, é uma picareta Nossa, nada a ver com picareta É, viu, meio estranho Pera, vem cá, vem cá, vem cá Vem que perto de mim, vem cá, vem cá, vem cá Vou dar agora o poder do... Vou roubar o poder da Marvel Não, da Liga da Justiça Vou usar o Flash agora Vai, vai O poder do Flash agora Ela até resplandeceu a tela aqui Você tá vendo o barulho de quebra-bloco? Eu tô ouvindo, acho que tem coisa aqui embaixo, hein, Sky Tá achando? Eu tenho um carinho aqui Eu tô ouvindo Eu também tô ouvindo Parece que eu vi um nome aqui agora, hein Tá, olha aqui por abaixo Ver se você vê um nome Eu não tô vendo nada Aqui, olha o nome de um cara aqui Tá embaixo? Vem aqui, não, tá em cima, tá em cima Peraí você, ou é você? É, é você Não, é eu Não, aqui, aqui, o cara aqui é xixi, xixi Peraí, olha, ele veio por baixo Ah, peraí, eu vou pegar ele aqui Cuidado, cuidado, cuidado Boa, explodimos, explodimos Ô, não me comba não Ai, ele explodiu você Eu não tinha visto Boa, explodi ele Vinga, vinga Vinguei Ai, caramba, tem até aqui Tem até aqui, droga Nossa Caraca Rapaz do céu Tá com um de vida, meu Deus Beleza, eu comi maçã Deixa eu ver quem tá aqui Tá, eu preciso agora dos itens do Capitão América, né Porque o Capitão América é OP Deve ter no chão, hein Tá, eu não tenho nada aqui do Capitão América ainda Não tem ninguém indo aí Opa, a chapernazum, tá, a chapernazum Vai avisando aí, tá Uma bota do Capitão América Opa, a poção de speed Isso aqui é excelente Isso aqui é lindo de ver Vou até tomar mais uma aqui Vou usar o poder do... Usar outro poder Tá, esse arco aqui, vamos ver O meu é power 3 É power 1 Vamos ver esse arco que tava aqui no chão É o melhor, né Opa de regeneração Mais forte Não Nossa, tem várias poções aqui, velho Essas poções aqui é muito OP, velho Esse aqui Ó Deixa eu ver Ó, tem um carinho daí Tem um carinho vindo pra aí Pode vir que eu comboei ele Ó, ele tá no marvinho de Gugumelo aqui Tá, eu preciso de uma calça Cadê? Eles são em dois, mano Eles estão... Pera aí, eles vão subir Eu vou dar uma fechada Eles estão subindo Não tem balda e lava? Já tô... Nossa, derrubou um, boa Eu tô muito forte Esse arco é muito OP, velho Esse arco aí não é de Deus, não Não tá falando nada, não Não mesmo Nem um pouco, tá Falta quantos? Deixa eu ver Eu acho que... Ó, tem um cara lá na ilha Calma, eu vi barulho aqui Eu acho que só falta um, só Tá, eu vi barulho aqui De alguém abrindo baú aqui Foi você que abriu, não foi? Não, acho que não fui eu, não Não tem ninguém aqui Pera aí, só aquele cara lá? Aham, provavelmente Só aquele cara Ó, o cara tá dando um rolezão lá, velho Olha que filha da mãe Pera aí, mas eu vou pegar ele Pode deixar Ah, e ele tá... Bom, ele tá... Não sei se você tá com a espada boa Pera aí, não tem Enderpeel aqui, velho Ferrou Eu vou brincar de Legolas daqui Será que... Era pra ter Enderpeel aí Que eu tinha Ih, rapá Tá, eu vou pegar... Será que eu vou? Será que eu não vou? Tá, vai Deixa eu ver Vamos, filha da mãe Vamos, vamos, vamos Vamos, grande filha da mãe Preto Será que é esse cara mesmo aqui? Ah não, tem um outro cara também Tá, mas... Ele tá numa ilha Ele tá nessa aí Olha pra frente Pera, eu vi, eu vi Onde tem água? Onde tem água? Aí, ó Bem aí tem um cara Ele tá bem fraco Calma, mas onde que ele tá? Ele tá dentro da casinha ali Tá, eu vou atrás dele Que é o mais perto Ele tá bem fraco Ele tá, ó Ele não tá fraco, não Cadê que tá? Agora que ele tá, né? Porque eu dei um dano Filha da mãe nele aqui, né? Filha da mãe Cuidado É que eu acho que você levou uma flechada Do outro lá também Tá, já tomei poção de regeneração Tem... Tem uma san aqui O que você quer mais aqui? O outro tá forte Não, o outro ele tá com um stick Que que é isso? Caramba, eu vou colocar uma... Cuidado, hein? Ele tá em cima de você Não sair aí que você não vai tomar flechada Não, não, pode deixar Pode deixar Pode deixar Tá Aqui, Capitão América Vai, filha da mãe Mais dois golpes Boa Ganhou Acho que ganhou, hein? Será que tem mais um? Não, ganhou Ganhou Boa Não, eu e o Dead Eu morri Tinha mais um? Tinha Que droga Que droga, velho Eu não acredito que eu morri assim Onde que tava esse cara? Onde que tava, velho? Nossa Galera, que raiva Beleza, vamos tentar a próxima aqui Eu acho que agora vai dar bom, velho Beleza, galera Tamo de volta aqui Vamos ver se a gente ganha agora Porque a partida passada Eu fiquei muito puto, velho Eu não entendi Eu também não entendi, não, velho Eu tinha tomado a função de licença-fogo Tá, vamos pegar os itens aqui Já comecei Já comecei com o Tato Américas e OP aqui Eu esteja com o arco isso aqui A partida passada Tá na mão já, hein? Eita Tem alguma coisa pra mim? É Power 1, velho Tá bom, não Tá ótimo Power 1 já dá Já grande ajuda Tá, vou No inventário aqui Tem que tomar cuidado, hein? Tá, vou dar fechado ali, né? Porque aqui o poder do avião Mas se não, não for mim O que vai acontecer? É verdade Matei, 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 matei Ó o cara, o cara Tá vendo aqui Já Tô malvado, já Tô malvado, né, pera? O negócio tá seguindo Eu tô mal? Caramba Nossa, cai aqui Mateu Nossa, cai aqui dentro Ah tá, que susto Ó o cara que foi pra cá Tem mim Mas tem que, né? Tem que ser mentado aqui, né? Matei, matei Nossa senhora Caramba, nossa Eu tô caindo igual uma jamba aqui dentro Tá, tô o homem super ali Maravilha, tá com a poção de mim Ah, poçãozinha chata, hein? Quem tacou? Ele tá ali, ó É bem que pegou pra mim Eu vou me vingar Vai olhando aí Tá, beleza Beleza, aqui tá Vou pegar esse filho da mãe agora Aqui Ai, cara, meu Deus, ele tá vivo Pera aí, vê se tem alguma coisa pra recuperar aí Joga no chão de ver a poção Eu vou do que? Você vai morrer Meu Deus, cara Morrer? Não, 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 não Fica aí Fica aí Não se mexe Não se mexe Por tudo que é mais sagrado da sua vida Não se mexe Rapaz do céu Eu acabei de ver minha vozinha, amor Cara, você já viu um stick mais forte da sua vida? Pega esse aqui, ó Não, não Olha esse stick aqui Ah, tô ligado Esse aqui é o raio do... É o raio do... Do Homem de Ferro Muito isso, cara Muito da hora Você viu isso? Quase É a espada do que aqui? É a espada de Iron Tá, vem comigo, Sky Tem quase nove de titano É porque eu tava com o Sharp, né? Cuidado, cuidado Que ela vai te pescar Pera, calma, calma Tá, eu tô ligado Tá, calma Minhas flechas tem flechas aí Eu tenho uma flecha E a flecha é do... Nossa senhora Deu roubada, né, parça? Pera aí Cuidado, cuidado Cuidado Aqui eu vou te ver os caras Vai, vai Pera, ele vai te pescar, vai te pescar Tá, vai te pescar Tá achando que eu sou um peixe? Tá louco? Tá louco Ele ia dormir, homem Você precisa do identitizador Pra pegar a formiga Tá, vai Uou Boa Dá pra pular ali? Dá pra pular, dá pra pular Mas tem que pegar o pulso Nossa A blinga Eu pulei E ela me acertou um pouco Mentira Fela da mãe Eu tenho sorte com isso, galera É uma revimada, galera Nossa Nossa, já Pera Desfaleceu Foi um bagulho De umas quatro Tá, eu vou subir Tem alguém ali em cima? Não, ali em cima não Mas tem Não tem dano lá Tá, então tá bom Fiquei aqui Eu vou aproveitar Tá, tem que ter Vou pegar esse Tem que ter amarelinho Ah, tem que ter amarelinho Da hora Tá, vamos ver se eu tenho baú aqui Tá, eu não peguei nada Lá embaixo Eu sequei tudo Tá, eu peguei tudo que tinha Deixa eu ver Eu não tenho mais baú Não tem Não tem, droga Não tem nada Tá, eu peguei flecha Não tem flecha Só tem uma flecha Só Tá, o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou Vai lá Tá correndo porrada ali Fui Caramba Eu buguei Caramba Eu buguei Meu Deus Tá bugado Não sei Eu buguei Já é, Thor Já era Foi mal Abraço Abraço do seu amigo Homem-Formiga Porque você tá ligado E agora é eu na fita É o Homem-Formiga Como é isso? Vou falar uma coisada Não sei se vocês sabem Sabem que o Homem-Formiga Passei primeiro Que o Homem-Ferro Lá em 2008 É sério? Ah, só que daí O cara resolveu guardar Tipo, guardar no estoque O Homem-Formiga E lançar o Homem-Ferro Ah, entendi Vamos lá, velho Ah, os garachos Que eu saí Que? Peraí Calma aí Eu tô Aqui, ó Ó Tá, tá Resolou Faz pinta Tá Pega o relação de speed Agora o maçã já vai pro meio Nossa, vai Toma isso aqui, moleque Você não tem o nome Não tem o nome Toma o Homem-Formiga, moleque Errou 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 não, errou não Mas mata o voo Vou levar o ser Vem Rembada Rembada Beleza, galera A gente tá de volta aqui Esse mapa aqui Ah, esse mapa aqui É da hora, velho Você vê Ele tem tipo um Um X ali Que cruza no meio Beleza Galera, esse vídeo aqui Vai tá saindo no dia Da pré-estreia do Homem-Formiga Então provavelmente eu vou tá no cinema Olha só Rapaz O cara vai tá no cinema A cara é foda, né Não, mas eu vou tá com a galera lá Vou tá com o Edu Com o Afri Vou tá com todo mundo lá Beleza É... Você tá equipado aí? Eu tô Tô mais ou menos Tô mais ou menos Nossa senhora Ainda bem que eu coloquei Que bloco ali É, o kit da galinha Caramba Nossa Esse kit da galinha É muito OP Sério É o kit mais Nossa Já Ah, eu não perdi tempo não Nossa senhora Esse é o Rush Esse foi o Rush Esse foi o Rush, rapaz Calma aí Tu pega isso aqui Pega isso aqui Pega isso aqui Aqui Pegou, pegou Peguei, peguei Tá, vamos Aqui ó Já que essa ilha aqui Olha, os caras podiam ter ido pro meio Nossa Os gringos Eu vou falar uma coisa Gringo parece que não sabe Aqui, aqui, aqui Vem, vem Vem aqui ó Vem cá, vem cá Aqui ó Tá aqui ó Aqui ó O grande Iron Man morreu O cara traz O cara traz Eu não vi, velho Cheguei, cheguei Matei, matei Vem cá, vem cá Vem cá Boa Boa Ó, tem um isqueiro, hein Rapaz do céu Isso aqui me lembra o Maçarico Maçarico Epa, nóis, hein Nossa, que fogo bonito Ai meu Deus Come ele, come ele Boa, é o Maçarico Pega os itens dele Pega os itens dele Que os itens dele é OP Já se equipa aí Tem algum capacete aí? Tem, tem Eu vou jogar um no chão aqui Cheguei no chão aí Nossa senhora Cuidado, cuidado Cuidado Tem um cara atacando flash Não, tô nem aí não O cara vai morrer aqui Tô nem aí não Rapaz do céu Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá É aqui, ó, já tô com o poder Nossa, que Flash É aqui, ó Já rebimba Ai caramba Deu que noque bag Bag Eu falei que noque bag Nossa, buguei agora Buguei Tá Vê se tem Vamos olhar aqui Vê se tem baú Acho que tem o baú aqui embaixo Tá, não tem nada aqui Filha da mãe Tá Vou pegar a bolinha Bolinha de neve Poção de regeneração também na mão Bolinha de neve na mão Tá, beleza É isso que eu quero Aqui, isso aqui Tá Nossa senhora Nossa senhora Que que é isso? Filha da ação Tá Tô pensando em correr lá Ah Ah, você não fez isso, parça Tinha Pô, frutinha Ah, lá, lá, lá Tô atacando É água As quem botar água Esqueceu que Que fogo Esqueceu que eu tô rápido aqui Com flash aqui, moleque Já só seca a morte aí, parça Foi Pô, matamos Peraí, eu preciso de uma bota Tem bota aqui? Tem, nossa Tem Peraí, tem uma bota aqui Eu quero pegar essa bota Peguei Opa, essa aqui Essa poção aqui é da boa, velho Essa poção é da boa Ah, peguei a bota Tem outra poção Deixa eu jogar Ah, calma Ah, tem gente aqui Vem cá, vem cá, Sky Nossa, acertei uma flechada nele ali Acertei outra flechada nele Acertei outra flechada nele Tem uma poção Beleza, poder do flash Peraí, deixa eu ver Isso aqui Não Ele correu, ele correu Ele correu Ah, rapaz Ele acha que é quem Pra respeitar nós aqui Que é o formigo Nossa senhora Tomei uma flechada Que eu caí Ai, caramba Ai, meu Deus Tô indo Tô indo Tô indo Caramba, tô combando ele aqui Ele vai fugir Nossa, ele vai tomar uma rimimbada Vai louca atrás dele Vai louca atrás dele Ai, eu caí Com buraco que tinha ali Ah, rapaz Ai, comba Ah, não acredito Filha da mãe, velho Não acredito que a gente perdeu, velho Eu não Ah, eu caí Nossa Mano, ó Galera, vou conversar uma coisa Cês Sabe por que no meu canal Não tem esse caralho? Por causa disso Eu morro do jeito mais Impossível Ai, caramba A gente só faltava um, meu Faltava um hit Ele ficou com um de vida Foi aquele arco Que ele ficou dando em mim, velho Que raiva Caramba Eu não devia ter ido pra cima Igual louco Mas beleza, galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje, tá Esse vídeo com o Homem-Formiga, tá Não esqueçam de ir no cinema Ver esse filme Que esse filme vai ser zica E já vai deixando seu like Por esse Por essa game pré-época Tá, quem quiser O download da textura Vai tá aqui embaixo, tá Ok Vai tá o download da textura Aqui embaixo Pra quem quiser fazer o download Pra jogar Ó, eu aconselho É uma textura muito zica mesmo, velho Eu aconselho muito mesmo Jogar com ela E eu quero agradecer Pela participação do Sky Tá, entre no canal do Sky Que vai tá aqui embaixo também Ou na minha box aí Que vocês vão encontrar Ele sempre tá gravando comigo Se inscreva lá no canal dele também Que é um canal bem da hora Ok Uma série bem louca E galera Quer falar mais alguma coisa, Sky? Tô falando aqui rapidão Eles tem que assistir O Homem-Formiga Só reforçando isso aí E deixar o like aí no vídeo Porque esse vídeo foi maneiro E jogar essa textura Porque essa textura Ela é completa É zica mesmo Mas então galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Um forte abraço Falou E fui Falou